Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus pra ter mais firmeza? Segurança na fé e até pra poder entender mais do chamado do Senhor pra sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite pra fazer a você. Quero te convidar pra conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo. Curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos pra você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo. Pra pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Pra conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. Há poucos dias atrás, poucos dias atrás, aconteceu, em algum lugar do Brasil, aqui não vou falar onde, um menino que matou os dois irmãozinhos. Um de três anos, o outro parece que tinha um aninho de idade. A mãe saiu pro supermercado, deixou ele cuidando dos dois, ele matou os dois. Matou por quê? Porque eram filhos do padrasto. E o padrasto largou a mãe dele e falou, pra vingar do meu padrasto, eu matei os dois irmãos dele pra levar a minha mãe do sofrimento. E quando a polícia pegou a mãe dele, meu filho, tem essa cena, você matou os seus irmãos e matou, ela dá um grito assim, e ele não demonstrou nada de arrependimento. Essas cenas estão tornando cada vez maiores. Por que tem um monte de rapaz aí matando mulher? Não é porque agora tá mais aclara e antigamente era mais escondido. Existem estudos que mostram que o problema do feminicídio não é só uma questão que agora nós estamos sabendo e antigamente nós não sabíamos. Estão aumentando os casos de feminicídio. E por que estão aumentando? Por causa de uma criação de crianças que estão sendo criadas sem cercas, sem nãos, sem regras, com muita violência na cabeça. Ora, ele cresce assistindo velozes e furiosos. Quando ele pega o carro do pai e faz a mesma loucura no condomínio e mata uma pessoa, você acha que ele se inspirou em quem? Você tá entendendo? Ele tá amando aqueles joguinhos lá de computador. Nossa, eu fui numa casa de... De violência. De um casal. A criança tinha sete anos, uma caixa desse tamanho, só de armas de brinquedo, mas uma caixa imensa. Depois ele vai fazer... E essa criança tem a caixa? E o pai achando o máximo. Achando o máximo e geralmente, sem querer julgar, porque são raros os casos que não são como eu vou descrever, é uma criança que não aprendeu a ouvir um não. Porque é mais fácil, carinho. Vamos supor, ele tá lá enchendo a paciência... Você dá o celular e ele cala. Eu não tô... Porque dialogar com uma criança e explicar a frustração pra ela, dá muito trabalho. Nós temos um casal de amigos que é especialista em educação de crianças, e a mãe tava contando que uma vez ela levou as filhinhas, as gêmeas, e ela levou o filhinho mais velho e levou a filha de uma amiga pra um shopping. E na hora lá de vir pro shopping, comprou um monte de coisa, mas na hora de ir embora, os dois criam um brinquedo também. Ela falou, não, Gordon, vamos dar brinquedo, porque esse já... Ah, mas os dois vieram, então ela falou, vamos trabalhar essa frustração? Ela falou que foram duas horas conversando no carro pra explicar pros dois porque não podia comprar brinquedo. Ela falou assim, eu tava cansada, eu passei o dia inteiro com eles. A minha vontade era comprar, dar 20 reais um brinquedinho pra cada um, dar pra eles, eu ia ficar feliz no carro de volta, eu não ia ter aquela ladainha no meu ouvido. Foi muito mais trabalhoso trabalhar com eles a frustração, mas eu preferi isso, sabe por quê? Porque lá na frente... Porque na frente, aí o que é que acontece? Esse menino vai crescendo com o pai, não querendo gastar as duas horas, dando tudo que ele quer. Quando ele cresce, que vai namorar uma menina, que a menina fala não, ele não é acostumado a ouvir, não. Ele vai lá e mata. Dá um tapa nela, mata, faz, depois vai... E ele já tá com toda essa violência na cabeça. Isso é muito sério. Eu achei interessante também, eu não assisti ainda, e pelo spoiler que alguns deram, eu não quero assistir. Round 6. Eu não assisti. Algumas pessoas nas redes sociais até pedem, Rodrigo, dá o seu depoimento sobre o Round 6. Você sabe, a gente que tá na internet, o pessoal também te pede, né? Karina, o que você acha disso aqui? Eles querem que você dê palpite de tudo. Tudo, tudo. É de política, a ética e tudo mais. E eu até iria assistir pra poder ver, mas aí depois, por duas pessoas que assistiram, eu já decidi que não vou assistir. Mas uma pessoa que eu conheço também estava falando que ela estava numa pracinha com crianças ali, 8, 10 anos, e eles estão brincando, Batatinha, tem uma brincadeira que você fala? Batatinha 1, 2, 3. Batatinha 1, 2, 3. Ela ouviu e falou assim, onde é que vocês aprenderam isso aí? No Round 6. Mas o pai de vocês sabe que vocês assistem Round 6? Ah, minha mãe? Minha mãe não liga porque eu assisto? Meu irmão tava assistindo lá em casa, eu assisti também, minha mãe nem perguntou. E você? Eu assisti com minha mãe, ela tava lá no sofá assistindo, eu deitei do lado dela e fiquei assistindo junto. Sendo que tem uma tarde, eu tô também lá, para maiores de 18 anos. Então, meus queridos, sabem, eu acho interessante, eu até peço muito encarecidamente, como professor, não terceirize a educação do seu filho. Porque eu estou cansado, sem querer julgar nenhum pai, nem mãe, por favor, eu não quero fazer isso, não fique magoado ou ofendido com o que eu vou dizer, Karina. Mas eu estou cansado, às vezes, de ter pais que passam 16 anos estragando o filho, depois consegue meu telefone e pede desesperadamente para eu ligar para o filho dele para resolver em 15 minutos o que ele gastou 16 anos estragando, eu não posso fazer milagre. Você entendeu? Ou você tem a coragem de preparar o seu filho para o céu e isso demanda tempo, ou então faça um favor para a humanidade, não engravide nem engravide ninguém. Muito grande. E Deus vai cobrar isto. Ele vai cobrar, Karina. Ele vai cobrar. Você comentou também a questão do carnaval, do Deus Baco, do vinho, como eu vejo passagens na Bíblia que falam não beber vinho, outras que falam beber vinho, se alegar com vinho. Que tipo de vinho é esse? Bebe, não bebe, quanto que bebe? Olha, algumas igrejas cristãs, católica, por exemplo, mesmo o judaísmo atual, eles bebem, algumas acham que pode beber à vontade, outras bebem socialmente. Muitas igrejas evangélicas no passado eram abstêmias, ou seja, não bebiam de maneira nenhuma, nem fumavam. Hoje já estou vendo muitas igrejas que bebem, tem pastores, amigos meus, que bebem um vinhozinho, até faz brincadeira comigo, ó Rodrigo, vou ficar no meu vinhozinho aqui, você vai beber um vinho comigo um dia? Eu falo, tá, traz um suco de uva super bom que eu bebo, né? Eu gosto. Tem o de uva branca. Tem o de uva branca agora, exatamente. Como eu entendo, Karina, com muito respeito, como eu falei, eu tenho pastores amigos meus que bebem, eu particularmente entendo pela Bíblia que eu tenho que ter a abstinência da bebida alcoólica e vou justificá-la. Antes de ir para a Bíblia, eu vou começar de trás para frente, é uma questão de bom senso, é uma questão de bom senso. Vou entrar na Bíblia, mas eu quero começar de fora para dentro, tá bom? Por exemplo, eu sei que há registros médicos que um pouquinho de vinho faz bem ao coração, mas eu já conversei com uns três ou quatro cardiologistas, porque uma das coisas que eu faço é o seguinte, eu gosto sempre de conversar com pessoas da área, porque assim como você está me perguntando coisas da arqueologia, eu pergunto da astronomia para um, da física para o outro e também vou aprendendo. Claro. É conhecimento acumulado. E todos eles, sem exceção, falaram comigo, Rodrigo, a sociedade de medicina, de canto nenhum do mundo, recomenda essa questão de um pouquinho de vinho. Pode até ser que um médico ou outro sugira às pessoas, mas as sociedades médicas, ainda que reconheçam o valor do vinho para o coração, não recomendo por duas razões. Em primeiro lugar, o que o vinho traz benefício para o coração, chupar uva também traz. Então não precisa ser o vinho fermentado. Em segundo lugar, porque nós sabemos do perigo que é recomendar para alguém uma taxa de vinho todos os dias. Porque 99,9% das pessoas que bebem socialmente, dizem beber socialmente, não bebem socialmente. É igual o cara que fuma maconha e fala assim, eu não sou viciado. Eu só fumo um. Quando eu quiser, eu paro. É, só que todo dia ele fuma um e fala que não é viciado. Você está entendendo? Então é perigoso. É perigoso. Além disto, eu vejo o número absurdo de acidentes automobilísticos que acontecem, porque o camarada tomou um copo de cerveja. E a cerveja é a menos alcoólica de muitas bebidas que nós temos por aí. Se for comparar, a cerveja tem menos quantidade de álcool do que uma taça de vinho. Você está entendendo? E mesmo com as regras de... Vamos pegar o Uber, porque a gente vai para a balada, tem essas coisas todas aí. Quantas vezes a gente está aí... E desculpe-me, eu não quero amanhã ter a desdita de perder a minha esposa porque um inconsequente bêbado saiu e matou a minha esposa que estava num ponto de um ônibus. Você está entendendo? Então olha, só isso para mim já é um motivo suficiente para eu nem precisar abrir Bíblia. Então querer justificar uma coisa que vai me fazer perder a minha consciência. Veja bem, eu vou dar para você agora uma pílula que você vai desmaiar. Um boa noite, Cinderela. Aí eu vou poder entrar na sua casa e fazer o que eu quiser com você, pegar qualquer coisa e sair. Você vai falar, não vou querer essa pílula nunca. Mas bebida eu aceito. A bebida faz isso. Ela tira a sua consciência. Ah, mas eu preciso da bebida para poder ficar alegre e comemorar. Então, parabéns para você nessa data querida. Eu não preciso de bebida para ficar alegre. Eu já tenho uma vida de prazer em Cristo. Ah, eu preciso da bebida para criar coragem. Não, tem outros mecanismos para eu criar coragem. Ah, eu preciso para esquecer, para relaxar. Exatamente. Você está entendendo? E fora a consequência que aquilo vai causar. Ou seja, eu acho interessante, agora eu não estou falando tanto para os crentes, até para os ateus, céticos, os oponentes da religião, que quando eu falo que eu creio na Bíblia, que eu creio num Deus criador, alguém do lado de lá fala o seguinte, que cara ridículo, pré-moderno e anticientífico. Como é que esse camarada tem um título de doutorado? Mas ele fala isso com uma taça de vinho na mão, com uma infinidade de artigos indexados, científicos, falando dos malefícios da bebida alcoólica para o corpo, da cirrose, a hepatite crônica e um monte de outros problemas. Então, quer dizer, até por um ponto de vista científico e ateu, se eu fosse ateu apenas com a mentalidade científica, eu digo o seguinte, quem fuma e bebe, se for médico, deveria perder o seu certificado de médico. Se for cientista, deveria rasgar o seu diploma de cientista. Porque como é que alguém com mentalidade científica, com tantos estudos médicos, provando, não é questão de fé, eu estou sendo aqui bem intelectual, com tantos estudos claros, uma pessoa que se diz racional continuar bebendo e fumando com tanta coisa da ciência, desculpe-me, você não está muito diferente daquele curandeiro que está com raiz lá ensinando uma coisa que não tem nada a ver.